Olá Wolfs, hoje eu vou unificar o Phantom FR36, ele custa R$ 1.610.000, é da nova DLC. Antes de continuar com o vídeo não se esqueçam de subscrever, partilhada, metam like e se quiserem façam um comentário, ele é um cópia e tem acesso a monharia de drift, eu não vou usar muitas monharias de drift porque troco os carros, então para quem gosta de fazer drift ou para ter acesso às novas corridas com os vossos veículos modificados, então eu recomendo, eu não vou meter a monharia, mas ele tem acesso a essa tal monharia, também podem dar acesso ao computador, para verem quais veículos é que tem acesso ao drift. Este é o nosso Phantom, ele já está com a pintura, a estampa e as luzes colocado, para o vídeo não ser tão longo, então metam like, subscrevam e vamos então modificá-lo. Como tal como na monharia do House, ele tem um preço, um valor, o design e as monharias, não há muita diferença, praticamente, não há muitas monharias de diferença, é só por mais para torná-lo drift, o resto das monharias é igual, da sua estética por fora, é na voluntária, então, melindagem no máximo, freios de corrida, para-choque primário, eu vou para o último, na parte de baixo, na parte de baixo, na parte de baixo, também vou para o último, eu vou para o próximo, Eu vou colocar os de chapa de carbono, como tinha dito vou colocar a chapa de carbono porque tem a ponta a condizer com as cores, para lamas eu vou colocar o tonado eu vou colocar o bar da secundaria eu vou colocar o tonado e todas as tampas são estas eu vou colocar o tonado secundaria A placa eu não vou mexer, então como pintura eu vou mostrar-vos a pintura no marco eu vou pôr da secundária Também vou pôr do Drift Eu vou pôr da secundária 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 Suspensão Eu vou deixar, não gosto muito de ver as rodas saídas Transmissão no máximo Turbo também no máximo As rodas Então vamos lá então mostrar-lhes as pinturas E tudo assim E tudo assim E aí E aí A secundária E aí 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 Ele tem espaço para 2 jogadoras Infelizmente o motor não dá para alterar Este é o seu interior Ele é um copé e tem acesso às mídias de drift Ele tem espaço para 2 jogadores Ele é fácil de manter o controle e para o caso é bastante rápido Então não se esqueçam de subscrever Meta o like, espero que tenham gostado E até a breve E até a próxima